Tô pegando mania de começar o vídeo assim e eu fico zonzinha, gente. Como que vocês estão? Agora eu tô um pouquinho mais apresentável no último vlog que eu gravei mais cedo. Vocês vão ver que eu tava só logo, borobodó. Mas eu espero que vocês estejam bem. Antes desse vlog começar, por favor, se inscreve nesse canal, me segue lá no Instagram, arroba DandaFelmi, pra você ver o meu dia a dia aqui na viagem, entendeu? Pra você não perder nada. Cá estamos no nosso último dia descansando um pouquinho antes de ir embora, eu e as crianças. Os outros irmãos que compraram passagem pra outros ônibus já foram mais cedo. E agora eu tô descansando um pouquinho. Daqui a pouco já dá... Nossa! Daqui a pouco já dá o horário pra gente ir embora. Pra gente embarcar. Tô marcada pra 6 horas. E graças a Deus o ônibus que vai voltar... Eu não sei como que acontece a situação, eu sei que ele vai mais rápido, né? Foram 18 horas pra vir, mas serão 12 pra voltar. Então vai ser bem mais rápido, a gente vai dormir a maior parte do tempo. E isso me alivia muito, muito, porque aí eu não fico agoniada. Gente, quase não consegui gravar, porque hoje a gente não fez muita coisa não. A gente só arrumou as malas, almoçou com o pai, só isso. Tem bastante gente lá no Instagram me perguntando por que meu pai não tá aparecendo nos vlogs, por que meu pai não tá aparecendo nos stories, porque ele sempre aparece. Mas acontece que meu pai não tava muito bem nos últimos dias, tá? Então por isso ele não apareceu. E é isso, gente. Mas daqui uns dias já vai ter função lá em Campo Grande, então ele vai aparecer nos stories. E agora ele já tá melhor também, ele já tá melhorando. É só isso mesmo, só tô explicando porque teve bastante gente que estranhou, porque eu sempre mostro ele, ele sempre brinca, mostro os filhos nos stories do Instagram dele também. Vou passar aqui o Instagram dele pra vocês seguirem ele lá. E dessa vez ele não apareceu, é que ele não tava bem, assim, não tava legalzinho, né? Mas agora ele já tá melhorando. O jogo do Xangô está concluído, com sucesso. Xangô está feliz, Xangô nos faz feliz, né? Vamos. E agora é isso, descansar, ir embora, porque daqui uns dias tem função, função das sete saias lá no nosso barracão em Campo Grande. Vou filmar a volta pra vocês, a chegada, tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. E aí Voltamos já em Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Cheguei agora há pouco de viagem, tomei um banho, tô bem cansadinha, não vou negar. Acho que a cara não nega, né? É que assim, por mais que seja confortável o ônibus, sim, eu fui e voltei de ônibus, porque a blogueira ainda não tá no patamar alto não, gente. A blogueira foi de ônibus mesmo, entendeu? E por mais que seja confortável, é cansativo, né? É cansativo, então tô um pouquinho cansada, sim. Vim finalizar o vlog pra vocês e já falar de um outro assunto que vai ser incluído nesse vlog, porque eu cheguei e já vi que várias páginas estão repostando um vídeo da Anitta, né? Da cantora Anitta. E nesse vídeo a Anitta, ela desabafa, né? Ela fala aí sobre alguns ataques de fake news que ela vem sofrendo, que a equipe dela vem sofrendo, a assessoria dela vem sofrendo sobre a religião. Por isso que eu vim trazer pra esse vídeo aqui também. Eu vou baixar o vídeo e vou deixar aqui no final pra vocês assistirem e comentarem o que vocês pensam a respeito disso, né? Eu sempre vejo a Anitta como uma artista que ela faz o trabalho dela da forma que ela acha melhor e eu acho que ninguém tem que se meter nisso, até porque é uma artista milionária que paga todas as suas contas, que não depende de homem pra nada, não depende de ninguém pra nada e talvez isso incomode muito a sociedade, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito machista ainda, né? Então, assim, o fato de ter uma mulher que ficou milionária pelo seu trabalho, de ter uma mulher que se sustenta, que não precisa de ninguém pra nada, já incomoda muito. Agora, se essa mulher ainda por cima for candomblessista, né? Na visão da sociedade macumbeira, aí a situação piora num nível hard, né? Há um tempo atrás, a Anitta já sofreu ataques de um jornalista de fofoca, que a gente não precisa nem citar nomes, sabe quem que é, e ele atacou muito a carreira dela, o trabalho dela, disse que foi por conta de macumba. É óbvio que muitas pessoas falam isso, porque na visão delas, uma mulher não consegue ser bem-sucedida, uma mulher não consegue ficar milionária, ficar rica, ter mansão, ter carros e tudo que ela quiser com o dinheiro do soro dela, né? Tem que ser através de outra coisa, tem que ser através de um homem rico, tem que ser através de macumba, tem que ser através de qualquer coisa, menos da competência daquela mulher, né? E se falar que isso não é machismo, olha, é só analisar um pouquinho a situação, que vocês vão perceber que sim, porque existem inúmeros homens que também conquistaram tanto quanto a Anitta em suas carreiras, e eles não são tão atacados, né? Eu acho que a gente precisa refletir e rever os nossos pensamentos e conceitos referentes a isso, porque ainda existe muito machismo enraizado na gente, né? No vídeo, a Anitta desabafou, disse que ela nunca negou, né? Que ela é candomblessista, que ela é e-cad, né? Que as fake news diziam que a Anitta tinha sumido, ela recentemente sumiu por conta de uma infecção que ela teve, acho que foi a infecção estomacal, gente, não prestei atenção nesse... Não prestei atenção nessa parte do vídeo, mas ela sumiu por conta de algum probleminha que ela fala no vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui, ela ficou alguns dias afastada das redes sociais por conta disso, e as fake news começaram a rolar dizendo que ela estava usando peruca, dizendo que ela estava mentindo, que ela estava sumindo, porque ela tinha raspado a cabeça na macumba, que ela tinha feito um pacto com o demônio, com o satanás e tudo mais, né? É muito triste ver o trabalho de uma pessoa sendo desvalorizado, né? E ainda ter a sua religião sendo julgada no meio disso tudo, né? Dessas fake news criadas por gente muito mal, de muito mau caráter, né? A Anitta é uma das poucas pessoas famosas que a gente tem na sociedade que fala abertamente que é da religião, que fala abertamente que é do candomblé, porque candomblé é mal visto, sim, candomblé é visto como religião que mata bicho, como religião satanista, como isso e como aquilo, a gente sabe muito bem tudo que a gente escuta todo santo dia, a gente sabe muito bem tudo que acusam a gente todo santo dia. E a Anitta, por ser famosa, por ser rica, por ser bem-sucedida, e candomblécista, mais uma vez vem sendo atacada, né? Vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, tirem suas conclusões, comentem, e é assim que eu termino o vlog, já emendando em outro vídeo sobre outro assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quase não consegui filmar o último dia da viagem, porque, assim, eu tava muito cansada, não vou negar pra vocês, eu tava muito cansada da função, e aí eu aproveitei o último dia pra descansar e arrumar a mala, foi basicamente isso, por isso que eu não filmei muito. Outra situação que todo mundo tá me perguntando nos stories do Instagram, é por que que meu pai não apareceu, né? Eu tenho o costume de mostrar meu pai, e meu pai não apareceu porque ele não estava tão bem, tá, gente? Ele não estava muito bem nos últimos dias, e aí a gente deu uma pausinha, assim, de mostrar ele, de gravar stories, essas coisas, porque ele não estava tão bem, tá bom? Eu vou encerrando o vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado muito, eu me empenhei ao máximo pra conseguir gravar, quem participa de função, quem é filho de santo, quem é iaô, sabe o quanto é complicado tudo isso, mas eu espero que vocês estejam gostando, vou continuar me empenhando muito, e é isso, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, pra fazer parte desta comunidade macumbalística, agora sim a blogueira vai tirar um cochilinho pra descansar, porque o olho chega tá fundo já, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, vou deixar o vídeo da Anitta, e é isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam a respeito. Tchau!